E aí, pessoal? Alexandre Nogueira, Universidade Marketplace, mais uma vez com vocês. E agora nós vamos dar sequência e nós falamos no outro vídeo um pouquinho de pesquisa, né? Como identificar alguns produtos que vendem e-mail ou não. Nós vamos falar um pouquinho da Buybox, tá? Nós não temos enormes precisões sobre isso, tá? Varia muito porque a B2W traz uma Buybox de acordo até com o CEP que você cota o seu frete. Isso varia, tá? E eu vou mostrar um pouquinho disso pra vocês, do que a gente entende. Primeiro de tudo, o que é Buybox? Na tela aqui, ó. Buybox vai aparecer, como eu falei no outro vídeo, nessa primeira tela aqui. Nessa primeira opção de venda, embora tenham mais vendedores. Esse aqui é o cara que se você clicar no comprar agora vai jogar pra ele, tá? Aqui tá calculado com o CEP de São Paulo. Talvez se eu colocasse um CEP da Bahia isso pode se alterar. E ele não ser mais efetivamente o cara da Buybox, tá bom? Então, o que eu faço, tá? Pra olhar as minhas Buybox, dar uma comparada, ver se eu consigo brigar. Eu pego o CEP de alguma região que eu sei que eu tenho venda legal, entendeu? Que eu vendo bem. Então, por exemplo, ah, eu vendo bem pra São Paulo, cidade de São Paulo. Eu vou pegar aqui e vou colocar um CEP de São Paulo. Por quê? Digamos que eu não, ah, mas todas as suas vendas são pra São Paulo e o resto. Mas se a maioria das minhas vendas são pra lá e eu sei que lá é um bom mercado, se eu estiver ganhando lá pode ser que eu aumente as minhas vendas. Por quê? Porque a Buybox varia muito, tá? O que eu acho que eles levam em consideração bacana? Preço, primeiro preço. Agora, Alê, por que que esse cara tá, ó, tem um cara por R$1.696 aqui em cima, ó, e esse cara tá R$1.698. Vamos entrar aqui agora, talvez a gente já tenha uma primeira explicação, tá? Eu acho que eles levam em consideração a nota da loja, tá vendo aqui a nota, 4.2. Eles levam em consideração os seus indicadores. Então, se você já está na B2W, você sabe que você vai ter alguns indicadores. Ah, tempo de mudança de status do pedido. Quantos pedidos você entrega dentro do prazo prometido. Aí sim, independente se o prazo prometido são 80 dias. Entregou desses 80 dias, você vai fazer. É, reclamações, qual o seu percentual de reclamação? Isso aí eu acho que são alguns indicadores que eles levam muito em consideração. Antigamente considerava a quantidade de itens ativos, não sei se tá considerando. Apesar dele ter adicionado o indicador de estoque médio há pouco tempo. Então, não sei se ele tá sendo considerado, tá? E a gente não tem certeza. Tudo isso é achismo do Alexandre, tá? E do que a gente conversa. Antigamente você ter algumas faixas de CEP com frete grátis ajudava. Hoje não sei se tá influenciando tanto, porque a Buy Box dele tá inteligente. Tá trazendo de acordo com o CEP que você busca um item na Buy Box. Ok? Aqui, se você entrar aqui, ó. Você vai ter lá, o cara 1696, certo? Prazo de entrega 5 a 6 dias. Venda total, 1695. 1665, perdão. Aqui, esse cara, que é o que tá em primeiro, 1698. O prazo dele tá menor, ok? Embora o preço dele esteja um pouquinho maior. Alexandre, o que que tá ganhando aqui? No meu ponto de vista, lógico, podem ter indicadores internos, né? Mas seria o prazo de entrega e talvez a nota. Ajudando a pesar aqui. Pra esse cara ganhar a Buy Box pra esse CEP. Por quê? Ele tem um prazo um pouquinho maior. Eu já notei diferenças, assim, de 15 reais o produto tá mais barato, o produto mais frete. Só que, como o prazo de entrega era menor, o cara que tinha o menor prazo de entrega, mesmo estando mais caro, 15 reais, ganhava a Buy Box pra aquele CEP. Então, eu acredito que o prazo de entrega também tá tendo uma grande relevância, tá? Porque na B2W você consegue colocar prazo CD. O que que é isso? Eu tenho um fornecedor que me entrega em 10 dias, eu ponho lá 10 dias. Ele soma 10 dias no prazo de entrega. Mas aí, aqui, ao invés de estar 3 e 4, 3 a 4, estaria 13 a 14. Estaria muito superior a esse. Provavelmente, esse aqui estaria na Buy Box se isso acontecesse, tá? Eu tenho outro caso aqui que eu separei, ó. Esse aqui, ele é o menor preço, tá vendo? 849, 849. Ó. Ele tá por pouca coisa, ele é o menor preço. Ele vai calcular pro CEP que eu tinha colocado, ó. Só que ele tá mais barato e com o menor prazo de entrega. Comparado com os outros, ele tem um prazo próximo aqui, tá? Mas um valor muito abaixo. Então, isso aí também tá pesando pra ele ser a Buy Box. Eu tenho certeza disso, Alexandre? Não tenho, tá? Só não... Ah, Alexandre, eu quero fazer uma promoção pros meus produtos da B2W. Fazer um... Um anúncio no... No Facebook. Tá vendo? Aqui eu vou entrar nessa loja, tá? Nem conheço a loja. Não vou falar dela, mas... Hawar. Se eu entrei na loja, tá vendo aqui, ó. Logista, no link aparece. Vou deixar o link pra vocês verem. No link aparece. Todos os produtos que eu entrar aqui, independente do meu CEP, como eu tô dentro da loja dele, vai me jogar o Hawar na Buy Box. Então, cuidado quando vocês forem olhar os seus produtos e achar que vocês estão na Buy Box. Que nem louco, entendeu? Existe software pra gerenciar a Buy Box? Existe. Mas mesmo assim, como eu falei agora, a Buy Box varia muito. Ah, eu não tenho a Buy Box, tá? Mas eu não tenho a Buy Box nunca. Você vai falar, mas é um item que eu vendo e tá dizendo que eu não tenho a Buy Box. Porque às vezes por um CEP que você vende muito, você tem a Buy Box. Então, eu acho complicado, tá? Particularmente. Tá vendo aqui, ó. Ele tá 799. Tem um cara 611. Por que que ele tá ganhando a Buy Box? Porque lá na página ele já indicou qual seller a ID. Então, você consegue fazer uma campanha, lembrando que isso aqui vai aparecer sempre, né? Então, se o cara quiser clicar aqui, ele vai fechar. Mas, se eu não me engano, é baixo o percentual de gente que entra aqui, tá? A não ser com uma diferença tão grande, lógico. Tá certo? Mas, você consegue fazer uma campanha e cuidado quando você for buscar a Buy Box. O ideal é você entrar no seu menu. Você vai entrar lá na sua parte administrativa. Tem um número que chama IDB2W. IDB2W é esse número aqui, ó. E aí, você vem, ó. Tá vendo? O Howar tá em primeiro. Aí, você vem aqui e faz uma busca com esse número ID. Ele traz o produto certinho já. E aí, eu entro. Tá vendo? Então, aí, ele vai puxar. Ó. Mesmo assim, ele tá em primeiro, o Howar. Tá vendo? Ele tem um bom cadastro, ó. Mesmo eu puxando, o Howar tá em primeiro. Vamos ver aqui, ele tem de 799. Não sei se ele tá considerando porque eu entrei pra visualizar agora há pouco. E ele tá jogando o Howar em primeiro, que foi por quem eu vim, ó. Tá vendo? Vamos ver. A gente descobre isso fácil. É teste, cara. É muito teste. Tem coisas que você fala. Eu tenho a nota melhor. Eu tenho o preço melhor do produto. Aí, na somatória, produto mais frete, você tá ficando mais caro do que um cara. Aí, eu imagino que é por isso. Ó, tá vendo? É porque eu já tinha acessado o Howar. Por isso que ele me trouxe o Howar várias vezes na Buybox. Mas, ó. Agora que eu busquei só o ID, tá vendo? Dentro de uma janela anônima, ele já mudou. O Buybox não é do Howar, né? É do StoreBR. Tá certo? Então, ele tava com a Buybox efetivamente porque a gente tava navegando dentro dos produtos dele. Tome cuidado com essa questão. Então, faça sempre a busca pelo ID B2W quando você quiser olhar a sua Buybox. Tá bom? Um grande abraço pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. cliquem no like aí, dê um curtir. E vamos continuar falando de B2W. Embora sejam assuntos... Eu não posso ficar mostrando administrativo interno. Isso não é permitido. Então, eu tenho que ir mostrando um pouquinho pra vocês. Pra que vocês vão se familiarizando um pouquinho mais com as coisas. Tá certo? Um grande abraço. E vamos que vamos. Tchau.